O que você vai? Só que a Mises viu a fonte de caçador Oh, meu velho em resíduo Avó Oh, meu velho em resíduo Avó Na vida, tu vai me atirar Sério, como a luz do sol Avó Me manda, tu te lindas Vai te grite no meu redor Se eu disser que a Mises viu Você disser que tem pior O pior do meu planeta Corpo que perde o dia só É o universo divirante Nos dedos de minha voz Eu não vou tentar mais sentir Me pergura a ponteira Me pergura a ponteira Me pergura a ponteira Me pergura a ponteira Alvor 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 Plágio cruz Alvor 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 Pares de olhos tão profundo Que amargão as pessoas Deve estar Mas fica bem sua vida Na alma, na altura, em vida São os olhos, são as árvores Da beijo de uma boca Na pedra, grito, mano E no terreiro Não dá pra ver se eu me criei Voava de mar, de madeira pra terra Quando o lado eu me encarguei Você também foi de tristeza Você vai lá pra cá O lado vai ficando Só falar quando eu vou Vê-nos quando a consciência É medo de viajar Até o meio da cabeça do coleta Eu acho que eu tenho nada feita Um jogo de bolsa Eu te importo, eu te sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra meu todo mundo Depois eu tô até aqui Eu tenho a palavra de fome Eu tenhom a palavra de fome Eu tenho a palavra para tu Eu sei se você tem uma velha Desde esse pessoal Pares de olhos tão profundo Que amargam as pessoas que lidam Mas quem não tem sua vida Sua alma, a altura, a demanda São os olhos, são as asas Na peixão Na pântara de turma, mim e no guerreiro Não se lembrou Com a batida do barco e na cadeira Com o pastor do chão Seu talento de tristeza Não seca o lugar O lugar não vai ser o outro Só para que eu vou voltar Eu estou na consciência De viajar Até o meio da cabeça No coqueta De viajar Na ponte feita No jogo de cruzão Eu vou poder se inventar Linha reta Eu vou andar na santa 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 Amém.